peraí não ah ah eu fui de frente achei que eu tava atrás achei que eu tava atrás para o fim que eu fui para frente no bairro mas Obrigado. 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 eu vou pegar essa roça aqui de Rangona vai pegar vai pegar pega a mão né pega a mão né E o palete por aqui né? Precisa de achar que tinha um palete. E o palete aqui. Ainda não tem caixa aqui perto Tem uma mais perto que foi, eu marquei aqui que existe uma aqui perto Armour aqui Que é mais perto que aonde? Não, eu marquei aqui porque aqui tinha uma perto e não tava tão longe Aonde? 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 40 metros mais longe que eu marquei Aonde? 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 Eu tô sem talidade Ale Aonde? Aonde? Com o digno Agora eu tô aqui dentro Já tá igual o cara Do meu lado aqui os caras Embaixo? Não lembro isso ai Tá subindo em cima aqui de mim Olha isso Eu tô aqui dentro do site Eu tô esperando eu subir no lugar certinho Ele já Sai e eu subi no lugar certinho Ele lembrou na minha cabeça Os dois caras na ponta Isso é o Golag Survive e você pode re-deploy Vai Fica pronta 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 Mas eu começo aqui Fica pronta Fica pronta Ela tá aqui, essa casa aqui ó Não tem como eu marcar ainda não ó Já deixou 11 mil lá no sol E aqui ó Tá aqui o dinheiro ó Moving Pai, ele até sentiu o dinheiro na casinha Nessa casinha aqui É... Blackboard dela senti aí Não, é do outro lado, do outro lado dela Não, é do outro lado Vai com uns quatro ó O cara, ele chamou um golote e a gente chama negócio ali ó Ah, vou achar um lugar Meu Deus, eu deixei um... vai debaixo O cara marcou certinho o lugar que eu tava vindo Pra mim se não tá... Tá chegando em EAPA